É exatamente isso que você leu aí no título do vídeo. O show do Xamã não foi bom. Mas pera, 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 pera. Por que uma pessoa que nem o show foi, pode falar que o show não foi bom? Você vai entender muito bem. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no canal aí e compartilha pra seus amigos. Por que eu estou falando isso que o show do Xamã não foi bom? Simplesmente porque o show do Xamã foi épico. Essas duas apresentações na áudio em São Paulo simplesmente foram épicas. Infelizmente eu não pude ir no show, tá? Por uma situação de logística e de dinheiro também. Estava um pouco complicado pra mim. Não consegui. Mas eu acompanhando no Facebook, cara, eu vi tanta coisa excelente. Eu acompanhei algumas lives, até mesmo do Xamã, de algumas pessoas que postaram. E eu vou ser injusto se eu falar o nome de todas as pessoas aqui que eu quero agradecer. Tipo o Políbio, por exemplo, o Léo Leão. Várias e várias outras pessoas que eu... É isso que eu falo. Eu vou ser totalmente injusto se eu começar a citar nomes e esquecer de alguns nomes. Me perdoem, por favor, o Denner, o Alanzito. E outras demais pessoas que fizeram vídeos, que postaram algumas coisas. Cara... Eu estou sem palavras pra descrever. Porque o show foi épico, o show foi maravilhoso. Você conseguia, principalmente no primeiro dia, que eu acompanhei um pouco mais. Você conseguia ver a galera entrosada, unida, cantando junto as músicas. Querendo subir no palco e cantar junto, como se fosse um grande coral. Simplesmente épico. Eu falo assim, que esse Xamã tá mais maduro. Eles se conhecem mais. Sabem ali a situação. Ah, mas o André Matos ali, na hora de abraçar o Ricardo confessou. Deu uma façada. Cara, para com essas tretas. Ai, o André Matos caiu. Mano do céu, para com isso, velho. Tem hora que vocês pegam muito mimimi um do outro. Vocês tem que parar com essas coisas. Vocês tem que entender que o Metal Nacional está voltando. O Metal Nacional simplesmente, com a volta do Xamã, entre aspas, a gente não sabe se é uma volta realmente. Até porque o André Matos falou de um projeto com o André Matos solo, a banda solo, que depois vai gravar um CD já. Já tem músicas, isso e aquilo. É, o Angra, o novo Angra, o show, CD do Angra, o novo show do Angra, o novo CD do Angra aí também tá fantástico. E outras e demais bandas, o Tranchas of Fire, que é a banda do Polibio, que é demais, que é simplesmente fantástico. Vocês estão percebendo que o Metal Nacional está voltando de novo. Então, para que esse mimimi chato do caramba, de ficar criticando o show, e o show não foi bom. O show foi simplesmente épico. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns a banda, parabéns a todos os fãs. E espero que essa turnê, ela vá para o Brasil inteiro, quem sabe até mesmo para o exterior. Ok, pessoal? Eu fico por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar para seus amigos. Até a próxima, tchau.